Toda invenção começa com uma boa ideia. Para se tornar realidade, o novo produto ou processo deve ser bem protegido, com o objetivo de não ser copiado. O melhor jeito de fazer isso é por meio de uma patente. No Brasil, para um pedido de patente ser analisado, leva em média de 7 a 10 anos. Dá pra imaginar? Com o passar do tempo, boas soluções industriais que poderiam ser licenciadas, tanto aqui quanto no exterior, ficam obsoletas e perdem a chance de gerar novos negócios. Isso tem mudado com a atuação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que lidera o programa Propriedade Intelectual para o Desenvolvimento Industrial e, principalmente, com as ações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, um órgão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que, para agilizar esse processo, criou programas de priorização, nos quais pedidos que preenchem alguns requisitos são examinados com maior agilidade. É o caso das patentes cuja concessão do pedido seja condição para obter recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de créditos oficiais nacionais para as chamadas patentes verdes relacionadas a tecnologias voltadas para o meio ambiente ou, ainda, para produtos de saúde, micro e pequenas empresas ou instituições de ciência e tecnologia. Outra importante ação que tem diminuído a espera pela análise da patente e colocado o país dentro do cenário global da propriedade industrial são os acordos internacionais do tipo PPH, como, por exemplo, com os escritórios dos Estados Unidos, Japão e ProSul, além da criação do programa Prioridade BR. Com o Prioridade BR, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial pode acelerar a análise de pedidos de patentes iniciados no Brasil, que também tenham sido depositados no exterior. Já com o PPH, temos outra eficiente modalidade de exame prioritário. Ele funciona como uma via expressa, acelerando o trâmite de pedidos de patentes. O PPH é fruto de um acordo de compartilhamento de resultados assinado entre o INPI e escritórios parceiros internacionais que agiliza processo de exame de patentes. Via PPH, as patentes são analisadas em até um ano. Para participar do PPH, basta o depositante requisitar um primeiro pedido de patente no INPI ou em qualquer um dos escritórios com os quais o Brasil tem acordos vigentes. Depois, o depositante deve fazer um segundo pedido de patente equivalente em um dos escritórios parceiros. Uma vez analisado o pedido de patente por qualquer um dos escritórios, pode ser feita uma solicitação de priorização do exame do pedido de patente no outro escritório, utilizando como base a resposta positiva do primeiro escritório que examinou o pedido. Ao utilizar qualquer programa de priorização oferecido pelo INPI, as empresas, indústrias e instituições de pesquisa nacionais têm os seus pedidos de patentes de qualquer setor tecnológico analisados com mais rapidez e agilidade. Isso ajuda a estimular que cada vez mais brasileiros consigam proteger seus produtos e processos inovadores e soluções industriais para gerar bons negócios, não só aqui no Brasil, como no exterior, ao incentivar a exportação de tecnologia nacional. E isso é ótimo para quem precisa de uma patente e quer continuar a produzir boas ideias, com a segurança de que estarão protegidos. É bom para a indústria e é bom para o Brasil. Para mais informações, acesse o site cni.org.br barra propriedade intelectual Legenda Adriana Zanotto Amém.